E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos completar uma semana fazendo as missões Todo dia eu fiz uma missão pelo menos, pra que no final de semana, no final dos 7 dias a gente possa ganhar o bônus adicional, certo? Então vamos ver aqui as missões, tá vendo? A foto é só um dia, que é hoje Temos missão no modo CM, destruir inimigos e pegar a caixa dourada que tá aqui já há um tempo Vamos fazer essa missão no modo CM Eu vou esperar alguém sair dessa batalha aqui, quando entrar eu volto, beleza? Bom pessoal, voltando aqui, consegui entrar Eita, olha só, é agora Eita rapaz, é agora que eu pego essa aí Entrei agora, hein? Tomei um susto aqui Caramba, tem mais de um mês que eu não vejo um acordo, mas essa aqui é minha Essa missão aqui vai ser feita agora Sai fora, velho, me mata não Cadê? Consegui os caras aqui, né? Não sei Tá lá no canto? Ah não, tá muito longe, velho Ainda vai dar, ainda vai dar Sai, sai, sai Ah, velho Miserável, não deu, eu tava longe demais Mas já cheguei, já caiu uma gold, hein? Gold ainda existe Porque pra mim eu não tava caindo, não Bom, vamos fazer aqui A missão No modo CM Aí a gente completa a primeira semana pra ver o que a gente ganha Eu acho que é um pouco de drug e um pouco de Cristal também, pelo menos na última vez que eu consegui completar Era isso, né? Mas vamos lá, no final do vídeo nós vamos ver o que é Vou marcar outro grupo, pelo menos Já começamos bem, né? Eita, os caras tão me marcando mesmo E aí, amiguinho Errou, hein? Aí não pode errar, tira assim, não pode Eita, esse cara eu não vou encarar, não Vai ficar atirando em mim? Eu vou atirar em você também Aí, dois contra um, covardia Vamos lá, eu tô até mais animado aqui Porque eu vi que a gold ainda tá existindo no jogo ainda Eita, morri Pô, dois contra um de novo, véi Esses caras, eu vou falar pra você, bô Tentar roubar um kill, né? Batei Tá fora, Martel Matei Agora eu vou morrer Tô com 12 já Tem que cair outra gold, pô E aí, amigo? Ok, subi no muro Morri também, pelo amor de Deus E aí, Maicon? Ferrou, tem que me esconder Ah, não deu, véi Bati ali no muro Vamos matar esse Maicon aí Agora não tem escapatória não, meu filho Já era pra você Ver se não tem ninguém atrás O pessoal vem em dois Roubar um kill aqui Consegui, aí Aí, sai fora, véi Pelo amor de Deus Esse cara gosta de mim Pelo amor de Deus Esses ricochetes chatos aí Pegar esses gêmeos aqui Sai fora, Isda Ah, pô Todo mundo contra mim Contra mim Já desvendo comigo Pegar você mesmo, Lobo Mas morri, Lobo Já era Aí, ó Olha o cara atrás aí, ó Aí, dois contra um de novo Ah, assim não dá, véi Covardia Eu não faço isso com os outros Eu roubo é kill Tá vendo aí? Eu pego quem tá Só tá ele e eu aí Pra que fazer isso? Não tem um porquê fazer isso Tu acha que você vai matar, rapaz? Você não vai matar, não Oxi Eita, quase me jogou ali embaixo Me matou ainda Miserável Vou pegar esse Ricochete O que que fica me enchendo o saco Olha o ricochete Você me ajudou a matar ali Eu não devo matar ali? Opa E aí? Double kill do cara ali Só dois kills Então tá suave Mais um dia completado E a gente vai ver Que a gente vai ganhar Acho que é drug E... Mistal Matei Beleza Consegui o kill Só mais um agora Aquele elétrico lá tá chato, hein Ei, olha o chamas Matei, conseguimos a missão Ou não? Não conseguimos ainda? 249? Como assim, rapaz? Acaba aqui, eu é 10 pontos Como é que tá 249? Eu vou falar pra você, bom Só mais um, então dá pra matar Beleza Conseguimos agora, vou dar uma saída aqui Vamos ver aqui Então ganhamos 21 de cada 7 vidas e 1050 cristal, ó Que beleza, hein Quando termina A segunda vai vir mais ainda A terceira mais ainda e a quarta vai vir muito Tipo uns 4k E 60 e tantos de cada Desse aqui E aqui deve vir uns 20 por aí O que eu lembro é isso, né Bom, pessoal, o vídeo foi esse aí Fizemos mais uma missão aqui Já estamos com 15k Caiu uma gold, mas não deu pra pegar, infelizmente, né Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.